É hora de acompanhar as culturas de inverno. Aqui na região, notadamente, o trigo como principal lavoura comercial e outras como cobertura verde. E aí, mais pra frente, vem as culturas de verão, com destaque para o soja, o milho e o feijão. Boa parte dos produtores buscam financiamento para realizar o plantio e as aplicações necessárias para o bom desenvolvimento da planta. Esse ano, o governo federal anunciou um bom volume para o Plano Safra, R$ 340,8 bilhões. Valor recorde em volume, porém que dilui seu potencial em função do grande aumento do custo de produção. Para o produtor que financia através do Plano Safra, há o Proagro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Esse programa ajuda o produtor a pagar o financiamento rural para aquela lavoura que enfrentou o problema climático. Mas quem não financia através do Plano Safra? Para esses, os governos estadual e federal criaram um programa de subvenção que ajuda o produtor rural a buscar seguro rural no mercado privado. O analista de desenvolvimento técnico da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, Salatia Oturra, falou sobre essa subvenção. Esses que não utilizam nenhum recurso, nenhuma linha de financiamento do Plano Safra, utilizam recursos próprios para financiar sua lavoura. Então, o Estado, tanto do governo federal como do Estado do Paraná, fomenta uma subvenção na pólice, na contratação do seguro. Ou seja, diminui o preço na hora de contratar o seguro rural, preços produtores. O programa de subvenção ao seguro rural pode bancar até 40% do custo. O Estado do Paraná contempla mais de 29 culturas, envolvendo aí tanto a parte da pecuária, também a parte de grãos, parte de frutas e também a parte aquícola. O governo federal também. De modo geral, 20% do prêmio total dessas culturas são subvencionadas por essas esferas. Ou seja, um produtor rural do Paraná tem direito às duas subvenções, do governo federal e também do governo estadual. O que reduz ainda mais o custo para você investir nessa política. Isso é prova disso, Ari. A gente pode demonstrar que 26% de todas as apólices contratadas no país é o Paraná que contrata. Porque existe um estímulo tanto do governo do Estado como também do governo federal. Para garantir seus cooperados, a OCEPAR estimula quem não financia pelo plano safra, justamente para protegê-los de futuros problemas em razão do clima. É um meio deles ter uma garantia de quando ocorrer alguma adversidade climática, de não perder todo o investimento que ele fez naquele momento que ele está produzindo a soja, por exemplo, ou milho segunda safra, milho primeira safra, qualquer cultura que ele está produzindo na sua propriedade. Além disso, o sistema OCEPAR, ele também proporciona às cooperativas integradas do sistema capacitações dos funcionários, seja para aquelas cooperativas de crédito, seja para aquelas cooperativas agropecuárias, para orientar os seus funcionários de como que é usado e como que pode ser acessada essa política, que é muito bem-vinda. Uma vez que ela tem como objetivo principal mitigar risco, mas também reduzir o endividamento do produtor rural. Lembrando que o Paraná não ajuda na subvenção para o financiamento da soja. O programa de prêmio de subvenção ao seguro rural, ele é atendido no Paraná apenas para milho segunda safra, feijão, trigo, que são as principais culturas mais que existem, que têm uma subvenção maior. A soja não é uma cultura que atende-se à subvenção do Estado do Paraná.